Boa noite, eu sou Cid Moringueira, eu sou Sérgio Chaplin, e está entrando no ar Giro de Notícias, Temer preso. O ex-presidente Michel Temer foi preso pela operação Lava Jato do Rio de Janeiro. O clima de medo estava estampado no rosto, não na do Temer, mas dos prisioneiros que vão ter que conviver com ele. Temer disse, não há o que temer, não temê-lo-ei a prisão. Nossa, quem é o Temer, o autor da Bíblia? E nota, a ex-presidente Dilma disse, o Lula e o Temer só estão presos porque não foram soltos ainda. Sacra as palavras. Na penitenciária, o ex-presidente Temer tentou subir a hashtag fora Temer. Agora sim ele quer usar a hashtag, né? É, mas a hashtag não deu muito certo, não. Ou seja, a hashtag do vovô não sobe mais. Temer tinha direito a uma ligação telefônica e ligou para seu melhor amigo e disse que o capiroto, coisa ruim, seu melhor amigo, não deixá-lo ir preso. É, o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é que nem a quitilha, solta tudo quando é merda. Nos últimos ex-presidentes da república, Temer já é o segundo preso. Ou seja, ele é vice até para ser preso. Seguindo a ordem, primeiro foi o Lula, pulou a vez de Dilma e veio Michel Temer. Ou seja, até na hora de ser preso ele é golpista, tirou o lugar da Dilma de novo. Junto com ele também foi preso o ex-ministro, ex-governador, ex-telionatário Moreira Franco, que já é o quinto ex-governador do Rio de Janeiro a ser preso. Ou seja, em Bangu já tem mais ex-governadores presos que membros do Comando Vermelho. É, e isso não é piada. Já existem duas facções dos presídios do Rio, o CV e o MDB. A disputa de poder andar se rabo em Bangu. Enquanto isso sua esposa, que parece sua neta, está livre. Opa, deixa eu ver se ela já está no Tinder. Ele não. Temer livre. Hashtag fora Temer. Temer livre. Temer livre. Temer é um guerreiro. Inocente é palente. Boa noite. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Você me chamou para esse.